Começou junto com o mês de agosto a campanha de conscientização sobre o aleitamento materno. Até os seis meses os médicos orientam somente o leite da mãe, né? Mas é indicado até os dois anos já com a inclusão de outros alimentos. Esses cuidados protegem as crianças de doenças, além de fortalecer o vínculo entre a mãe e o filho. Tem uma reportagem aqui? Pode balançar. Agosto dourado, mês destinado ao incentivo da amamentação. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde mostra que o aleitamento materno reduz em até 13% a mortalidade por causas evitáveis de crianças com até 5 anos. O pediatra Nathanael Machado esclarece que o leite materno é rico em nutrientes para o bebê, o que traz diversos benefícios, como por exemplo, a prevenção de várias doenças. O leite materno traz o benefício inicialmente na proteção dessa criança, uma vez que recém-nascida ela não tem as vacinas ainda disponíveis para a idade. Então, através do leite, a criança adquire as imunoglobulinas que vêm pela mãe como proteção, uma proteção indireta aí nas principais doenças que podem às vezes acarretar. Protege essa criança muitas vezes contra doenças gastrointestinais, doenças infecciosas que podem às vezes dizimar a vida dessa criança nesses primeiros meses e o leite então traz esse benefício através dessas riquezas de imunoglobulinas, por exemplo. Anne é mãe de três crianças, dos dois primeiros filhos ela não amamentou, mas com a Maria Cecília de três meses ela resolveu fazer diferente, reforçar os laços de amor entre mãe e filha e tem aproveitado cada momento. Aí ela olha pra mim, né? Ela descobriu o peito, aí ela fica fazendo hora com o peito, entendeu? Ela dá sorrisos pra mim, é gostoso, né? Eu fico brincando com ela, conversando com ela, aí ela larga o peito pra sorrir pra mim, é bom, né? É gostoso de sentir isso e antes eu não senti dos meus filhos, eu não tive esse contato com eles, era só mamadeira e dava virar pro canto lá, né? Olhar pro outro lado e dela não, dela tá sendo esse contato muito bom. O pediatra reforça que o ideal é buscar sempre conhecimento e orientação. A mãe, a partir do momento que ela ainda está na maternidade, né? Ela tem toda essa orientação do pessoal da enfermagem, da equipe médica, em relação a estimular mesmo, né? E incentivar esse aleitamento materno, então, situações desde a pega correta dessa criança ao peito vai favorecer com que essa mãe ainda continue na amamentação. Uma criança que pega irregular na mama vai causar dor na hora da amamentação, essa mãe vai ficar incomodada, então, pode ser um dos motivos que vai fazer o desmame precoce. Então, a bem adaptação, a mãe sem estresse, bem calma, no ambiente tranquilo, tudo isso favorece a amamentação eficaz. Então, é o que a gente preconiza desde a saída da maternidade, desde o tempo que essa mãe está ali na maternidade, no sentido de melhorar essa relação, de favorecer que esse aleitamento seja o mais tranquilo possível, para que ela consiga manter essa amamentação. E indo para casa, tendo dificuldades na amamentação, a gente orienta, né? Que procura as unidades de saúde, porque lá ela vai ter essa orientação, né? No sentido de favorecer e melhorar ainda essa relação, para que isso não venha a se perder, esse aleitamento. Anne tem se saído bem, mesmo com algumas dificuldades durante a amamentação, se sente realizada. No início, eu ouvi algumas amigas falando, ai, nossa, é difícil, tá doendo e tal, até mesmo algumas que ganhou, né, junto comigo, falou, ai, eu tô dando fórmula, eu tô dando isso, tô dando aquilo, ai, eu falei, gente, mas eu não vou dar, eu sei que eu consigo amamentar ela. Ai, eu olhava para ela, para esse rostinho dela, pequenininho, né, quando ela nasceu, ela era pequenininha. Ai, eu falei assim, não, eu vou conseguir, eu vou amamentar, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, aí, e vamos continuar falando dessa campanha, né? É todo mês de agosto, né, ô Jairão, que vai a campanha de aleitamento materno. Na verdade, não é mês de agosto, né? É a vida toda, é a vida toda. É a vida toda.